Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poteira e que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar, tampar com a rua, xingar, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas! Como dizem, né? Sextou E sexta, depois das dezoito Os Analistas aqui depois das dezenove, né? É hora de samba Aí eu me lembro daquele samba que dizem que foi o primeiro samba gravado no Brasil Pelo telefone o chefe da polícia manda me avisar Olha só Cem anos, quase cem anos depois, saiu o telefone E são cem anos fazendo parte da vida da gente De uma maneira muito peculiar O telefone aqui já foi dos Vieira da Silva Hein, Felipe? Já foi dos Vieira da Silva De uma época que Pra fazer um interurbano, a gente tinha que ir lá no hotel central Na telefônica, que era do lado da empresa de aviação do pai de Felipe Klan Pra poder ligar pro Paraná, pra eu ligar pra minha avó pra saber como é que ela tava Aí depois começaram os planos de expansão de telefone Que a gente comprava, pagava por 24 meses E passava 2, 3, 4 anos e não instalava o diabo do telefone da gente A gente tinha que alugar uma linha Porque tinha gente aqui E eu não me lembro quem era Nem quero me lembrar, nem quero saber Mas eram pessoas muito especiais Que tinham 15, 20 linhas de telefone E alugavam as linhas telefônicas E não era barato, não Ou seja, o cara que tinha 10, 15 linhas telefônicas De repente, vivia bem Mas enfim Isso acabou Aí depois eu lembro Da primeira vez que eu ouvi falar de telefone celular E olha Já foi na faculdade de comunicação A segunda faculdade que eu fiz Eu tinha feito outra antes Eu lembro da aula de tecnologia Que o professor, nosso saudoso professor Cadorin Falou de um tal de telefone celular E eu digo Nossa, que coisa bacana E comecei a me lembrar dos filmes de ficção que eu gostava Me lembrei até de 2001 Quando o cara está num lugar lá que não se sabe direito Ele faz uma ligação por vídeo Filme da década de 60 Mas enfim Não demorou muito Lançaram o tal do telefone celular Eu lembro do meu primeiro telefone celular Motorola PT 980 Tinha uma bateria que pesava quase meio quilo E a gente se gabava Desta bateria Sabe por quê? Porque ela durava 24 horas Eu lembro quando eu fui atropelado Na frente de uma emissora de TV aqui Que o telefone se partiu em três Fui atropelado por uma bicicleta, viu? Aí eu juntei o telefone Que tinha aquele flip Juntei o telefone Meti a bateria A zona de meio quilo Funcionou Derruba um iPhone aí Para o senhor ver Se funciona depois Mas enfim Nessa época A gente pagava para ligar E pagava para receber Não é papo de véio não Porque isso foi outro dia E eu não sou véio, né? Vamos Alivia aí Hein, dona Consimar? E fomos indo Depois virou moda Você ter um telefone Bem pequenininho O grande barato era ter Telefone pequenininho Aí eu tive um Samsung Assim que dobrava Cara, aquilo para perder Era muito fácil Agora organizado Como eu sempre fui Nunca perdi meu Samsung Era ótimo Só prestava para ligar Aí depois apareceu E recebia SMS E aí? Quantos anos tu tem? 16? Não sabe o que é SMS? Não sabe E ô? Eles não se aguentam, né? Do nosso conversinho É isso aqui é o nosso Vamos, vai rir É o nosso teretetê Teretetê aqui Mas hoje em dia Aí eu Tu aí, ó Que tem 15, 16 anos Faz tudo no celular, né? Faz tudo Fala com aquela tua amiga Que foi embora para a Austrália Que tu acha Que vai voltar para namorar Contigo de novo Esquece Fala aí Tempo real Período o quê? 20 anos Período de 20 anos 25 anos 30 anos Do ponto zero Para cá Acabou Por que que o Gerald Está falando tudo isso? Porque ontem e hoje Teve um leilão Do Ministério das Comunicações Para leiloar E a 5G Hoje em dia É G Telefone G de Geraldo Nós começamos com 1G Depois 2G 3G Nós estamos na tecnologia 4G Nós Os privilegiados Nós Que moramos Nas capitais Que mora ali Em Caxias Em Santo Inês Porque quem mora Lá no Lago dos Rodrigues Lá em Carutapera Eu não sei se o 4G Pega não Talvez Mas ó Aqui mesmo Aqui mesmo Em São Luís Às vezes tu pega teu celular aqui O 4G foi pro Beleléu Ele cai pro 3G O 4G foi embora Cai pro 3G Isso quando funciona Ainda temos problemas de tecnologia Mas Já existe o 5G Sabe quanto foi que eles ganharam ontem? E hoje Nesse leilão? 47 bilhões Eu já ensinei pro senhor e pra senhora O que que é um bilhão, né? Só pra lembrar Pra quem não viu 1 milhão é fácil de saber, né? 1 milhão O prêmio da Loto Fácil Que é 1 milhão e 200 mil 1 milhão e 300 mil 1 milhão Não dá pra comprar um apartamento ali na península Precisa de 3, 4, 5 milhões Pra comprar um apartamento ali Mas 1 milhão Se você for transformar 1 milhão de segundos Dá 11 dias 11 dias Mais ou menos Um pouco menos de 11 dias 1 bilhão São 31 anos 1 bilhão de segundos 31 anos Então 1 milhão pra 1 bilhão 11 dias 31 anos Então eles ganharam 47 bilhões Nesse leilão O que que é o leilão? É pras operadoras Explorarem O 5G O que que é o 5G? É um caminho Uma estrada Que não é uma É uma estrada lá por cima Por onde passam os sinais Aí tem umas mais altas Umas mais baixas Eu tô explicando isso aqui Só pra gente entender Como é que é mais ou menos Aí a gente fica pensando Que o nosso celular Não é tão bom assim Que o sinal não pega Quando a gente vai pra Pra Itapecuru Quando chega ali Logo Depois de 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 Itapecuru Antes de chegar em Vargem Grande Aí falhou e tal A gente vai pra Buriti Lá no Carrancas Já não pega Mas enfim Alguns países Já tem o 5G Há dois anos O Brasil foi e veio Foi e veio Vai ter agora E o que que é o 5G? Pra que que serve? Vai ter aqui em São Luís Vai ter em Maracassumé Vai ter em Tutóia É... Vai ter em Matões Nós vamos saber agora Porque nós recebemos aqui O secretário da Indústria, Comércio e Energia Depois eu vou dizer o que mais que ele é Mais tarde Simplício era hoje Secretário Muito bom tê-lo mais uma vez aqui Prazer todo meu, Geraldo Primeiro Agradecer a você Agradecer ao Felipe Dizer que a última vez que eu estive aqui Nós tínhamos o Luís Então Hoje ele faz muita falta aqui nessa mesa Com toda certeza E te parabenizar por essa abertura Eu acho que Você foi Muito sintético Em relação a tudo O que nós temos de telefonia No Maranhão Desde os primórdios Até essa situação Que vai vir Que é o 5G Eu tava aqui Sorrindo quando você falou Por exemplo dos jovens Porque os jovens, Felipe Eles nunca ouviram Acho que Meu filho, por exemplo Outro dia eu fui explicar pra ele O que era Um fax O que era Um telex Um computador 486 Um 486 Um 286 Não, eu já sou Você já é moderno Eu sou do 386 Você é muito moderno Porque o 286 O XT Que é lá atrás Do 286 São coisas que nós Podemos vivenciar Até chegar a esse momento Que é o momento Que a gente tem mais dificuldade Pra dominar Do que as crianças Porque como eles não viram Toda a evolução A gente tem a resistência Mental Pra assimilar Algumas transformações E o 5G Como você falou Ele é Essa comparação A gente hoje tem ruas De tráfego A gente tem ruas Por onde trafega É ruas Buracada Que é o 2G O 3G Uma ruazinha ali Com esse asfalto Melhor Que é o 4G E o 5G E o 5G Vai ser uma avenida Em relação ao que a gente tem hoje Ele vai trazer muitas vantagens Ele vai permitir Uma integração Muito forte Com o que se chama hoje De internet das coisas Que é Retirar do dia a dia Dos nossos costumes De como a gente se movimenta Do nosso tráfego Desenhar Desde como é que o nosso tráfego Pode melhorar Como é que a saúde da gente Pode melhorar É uma grande revolução Que já Que eu já pude vivenciar na China Que já avançou em outros países E que aqui Por conta De uma discussão Que eu acredito Que é oriunda de lobby Atrasou E que agora Começará A ser implantado Como você falou São bilhões e bilhões De reais Mas o mais importante É que além desses bilhões Pagos pelas concessões Haverão outros bilhões E bilhões De investimentos Em torres Em equipamentos Substituição de aparelhos Uma série de situações Certo Vamos dar uma paradinha Simples Para o nosso reclame Depois a gente vai detalhar Isso aí Já já De volta com os analistas Hoje recebemos o secretário De indústria, comércio e energia Simplício Araújo E estamos falando aqui Sobre Uma das coisas que Marra porrinha aí na sua casa Ou porque o menino não larga Para poder estudar Ou porque fica dizendo Ô pai, compre um para mim Enfim Celular O Simplício Antes de eu deixar O Felipe falar Porque só eu falei até agora Deixa eu lhe perguntar Eu vi Quando no comecinho da semana Quando esquentou essa história Que o leilão estava chegando perto Alguns blogueiros aí Que não gostam muito de vocês Do governo Já vieram dizer Que o Maranhão São Luís estava fora Que aqui não ia chegar tão cedo E bibibibá babá Vai chegar em São Luís São Luís está entre as capitais Qual é a previsão Para nós termos acesso Ao 5G Simples Olha, a grande preocupação Que nós temos hoje É que a Anatel No mês de agosto Ela emitiu uma circular Para todos os vereadores E todos os prefeitos do país Alertando Que para que o 5G flua Para que as coisas possam avançar É preciso atualizar Os planos diretores E os planos relacionados Ao plano diretor Como uso e ocupação do solo Como uma série de situações Então, se o 5G não chegar a São Luís Ao mesmo tempo que em outros locais É porque ele vai ficar travado Vai ficar enganchado Por questões legais, é isso? Na legislação municipal Que não tem nada a ver Com o governador Com o governo do estado do Maranhão Tanto em São Luís Como também em Imperatriz Como nas grandes cidades do Maranhão Todas as cidades do Brasil Deveriam atualizar Eu vou ter uma coisa que não é comum Que não é do dia a dia O tipo de antena muda A frequência que às vezes pode interferir Em televisões aqui como a gente está Em canais de rádio Em hospitais Na vida de pessoas Tudo isso tem que ser organizado Dimensionado E o plano diretor Como um amigo meu falou ali há pouco Ele não contempla nenhum 3G Quanto mais o 4G ou 5G Então o que a gente precisa entender É que o município de São Luís E outros municípios do estado do Maranhão Eles têm que atualizar seus planos diretores O plano diretor é uma ferramenta básica Para qualquer planejamento a ser feito Em âmbito municipal Se eu tenho a perspectiva do 5G Eu como gestor municipal Eu tenho que delegar a minha equipe Urgente Antes da aprovação Antes do leilão Eu já tinha que estar preparado Para dar a mensagem 5G foi aprovado São Luís está preparado Então 5G foi aprovado São Luís está Uma coxa de retalho Como sempre esteve Em relação ao plano diretor E a outros planos urbanísticos Então Simplice Nós de fato temos um empecilho Mas é só esse Olha Só esse entre nós Porque é grave Porque o plano diretor está lá Eu acredito que a tecnologia Ela não tem volta Isso é uma situação E as operadoras tem todo interesse em implantar Isso vai facilitar muito a dinâmica da própria operadora O controle das próprias operadoras Vamos ter inúmeros serviços oferecidos pelas operadoras E por empresas que vão usar o 5G Para fazer uma série de serviços Como eu já coloquei aqui Por exemplo A partir do sinal do teu telefone Por onde tu trafega Vai ser possível desenhar Como desafogar o trânsito de uma cidade A partir desse sinal Eu posso por exemplo Mandar Emitir para uma ambulância Que está vindo do interior para São Luís Isso no futuro Quando essas ferramentas estiverem plantadas E esse software funcionando Nós vamos poder emitir um sinal Para essa ambulância que está entrando em São Luís Que ela não venha pela Guajajara Que esse paciente morre Se vinha pela Guajajara Ela possa desviar o caminho Pela rua tal, tal, tal Que não tem trânsito Essa coisa É um Waze Mas uma coisa Que vai permitir Muito mais velocidade Porque hoje o que a gente tem Tem uma certa latência Ou seja Uma certa dificuldade Para chegar Tem ali um Como se fosse um delay Um certo tempinho Para chegar Um atraso E com o 5G Isso praticamente não haverá Vai ser um real time Como a gente nunca viu Uma velocidade Como a gente nunca viu Eu já pude experimentar isso na China Numa das idas que eu tive aí A oportunidade De levar empresários maranhenses até lá E realmente É uma coisa que não tem volta Agora Nós precisamos ajudar Não adianta a gente querer implantar E deixar vários gargalos A comparação geral É simples Hoje a gente tem Diversos empreendimentos Aqui na Grande Ilha de São Luís Pendurados Por liminares Felipe Eles funcionam Mas existe uma briga na justiça Então Se eu não preparar O plano diretor Se eu não tiver A perspectiva De dar segurança jurídica Para que o 5G Se instale para valer Na Grande Ilha Nós vamos ter também Penduricários Jurídicos Situações De pessoas que vão Questionar a instalação De antena aqui De antena lá De interferência de sinal aqui De interferência de sinal ali E outras tantas situações Que eu mesmo não consigo dimensionar ainda Porque eu não vivi Ainda com Esse novo momento Que nós viveremos Nos próximos meses e anos Felipe Eu vou juntar duas perguntas Porque o senhor é o único político Que tem feito uma campanha intensa Na questão da discussão No plano diretor de São Luís E eu gostaria de somar Em dois sentidos O primeiro O que é que está por trás O que é que nesses porões Do município de São Luís Está rolando Da razão de não andar Esse processo Porque Isso cabe até a investigação E ninguém fala né Felipe Ninguém fala Só os analistas Só os analistas E ao mesmo tempo Secretário Eu queria entender o seguinte O que que ganha Fora a tecnologia Fora as escolas Que todo mundo está dizendo Que todas as escolas vão ter São os primeiros Essa balela A gente já escutou Há muito tempo Me perdoe Mas eu queria entender o seguinte Fora o ISS O ICMS Se vai ter E tudo mais Onde é que entra O ganho Do Estado Financeiramente É só nos impostos Porque Eu penso que Em menos de cinco anos Nós não vamos alcançar isso Na lentidão Eu falo nacional Nem o interesse Do governo do Estado do Maranhão Ou das prefeituras O que que acontece Com o plano diretor De São Luís Qual é a jogada Felipe Eu até te agradeço Pela pergunta Porque é uma pergunta Que merece Uma resposta corajosa E é exatamente isso Que está faltando Hoje Na questão do plano diretor Coragem Compromisso Comprometimento Com a grande ilha De São Luís Não é apenas O atual prefeito Nós estamos Praticamente em dezembro Ou seja O último mês Nós estamos em novembro Penúltimo mês Do ano E até hoje O prefeito Sequer Teve a humildade De se dirigir A população Esclarecendo O que que está acontecendo Em relação ao plano diretor O plano diretor Ele tem Toda uma teia De discussão Onde a gente tem População Representantes De entidades Diversos interessados Como empresas Etc E temos Claro A presença Do ministério público E até mesmo Da justiça Agora Felipe O plano Ele não é Das empresas Ele não é Da justiça Ele não é Do ministério público Apenas Ele é principalmente Da cidade De São Luís Então faltou No governo anterior Liderança Coragem Para resolver o problema Foi um problema Que foi levado Ali em Banho Maria Em Banho Maria E quando se virou O governo O atual prefeito Eu acredito Que até agora Não está agindo Diferente Do que o prefeito Anterior agiu Esse plano Governar Sem um plano Desse É Tratar São Luís Como uma cidade Interior Eu ter respeito Todas as cidades Aqui Do estado do Maranhão Não iria fazer Uma comparação Com o nome De nenhuma Mas a tratar São Luís Como se São Luís Que estão virando Os carões belíssimos Que a gente tem ali Aquela coisa toda Ainda hoje Ele é um bairro Residencial Ainda que tenha Muitas clínicas Funcionando ali Comércios Funcionando ali Até concessionárias De carro Eu já vi funcionando ali Mas tudo Ilegal Do ponto de vista Do plano Diretor Atual E as pessoas Que tem imóveis ali Elas tem uma coisa Que não é Não é admissível Numa capital Como São Luís Eu não posso ir avançando E deixando Bairros fantasmas Desvalorizados Hoje eu tenho Um Monte Castelo Desvalorizado Eu tenho Um São Francisco Desvalorizado A gente está empurrando Cada vez mais E a gente está chegando Já lá Em São José de Ibamá Em Raposa Espremendo todo mundo Para lá E para cá Está ficando tudo Desatualizado E desvalorizado Ora Se eu alterar Aquele plano Permitindo por exemplo A construção de prédios Lá no Monte Castelo Ou aumentar o gabarito Aqui no bairro No bairro de São Francisco Eu vou valorizar Esses imóveis E vou dar uma dinâmica Diferente Para a ocupação Desses imóveis Bairro do Olho d'Água Casarões Onde as pessoas Hoje fogem Para os apartamentos E que ali Poderíamos ter Um gabarito maior Eu sempre digo Por onde eu tenho passado Eu não estou lutando Pelos ricos do Olho d'Água Pelos barões Que moraram no No São Francisco Ou no Monte Castelo Eu estou lutando, Geraldo Porque se eu tiver A possibilidade de construir Prédios de 20 andares Ali no Olho d'Água Eu vou ter Os imóveis valorizados Que hoje estão desvalorizados Eu vou ter muita gente empregada Trabalhando ali Então é geração de emprego Eu vou ter material de construção Sendo adquirido na cidade E no entorno aqui Da Grande São Luís E a gente vai ter Movimentação econômica Então pouca gente Compreende E esse plano de diretor Quando a gente coloca Outdoor Estava até brincando Com o Felipe ainda agora Quando as pessoas Olham para aquele Outdoor com plano de diretor Eu sei que muita gente Olha para aquilo E diz Isso é coisa de rico Isso não é coisa para mim É Porque eu vou te dar Um exemplo, Geraldo Lá no bairro São Raimundo Lá do lado do aeroporto Aquela área todinha Que é uma das maiores áreas Ocupadas de São Luís Tem gente que chama de vazão Eu chamo de ocupação social Então aquela ocupação social Que aconteceu ali Ela hoje está Completamente Ilegal Aquela área No plano de diretor Geraldo e Felipe Ela é Zona rural Então se ela está lá Como zona rural Olha quanta coisa A gente está impedindo De chegar ali Eu não tenho Se eu sou morador Ali daquele bairro E eu tenho Eu conseguir uma grana Ou eu tenho um nome Que eu posso conseguir Uma grana no banco O banco não vai aceitar Meu imóvel de garantia Para que eu possa fazer ali Um negócio Para que eu possa Estruturar uma situação Se eu tenho ali Vários imóveis E quero vender Para que alguém Faça um supermercado Ou alguma coisa Eu vou vender Por um preço Muito abaixo Do que realmente vale Porque é um risco Que não tem escritura Nem nada E não é aprovado Você vai ao banco O banco requer Que você tenha Todas as certidões Toda a documentação legal Do seu imóvel Como você não consegue Você não consegue Movimentar esse imóvel Isso está acontecendo Com os imóveis Do Monte Castelo Com os imóveis Aqui do São Francisco A cidade está estrangulando Do ponto de vista Do trânsito E as pessoas Não estão se dando conta Que não existe Um planejamento Para que isso Realmente possa coisar Só para destacar Mais dois pontos O primeiro Relacionado A questão ambiental Muita gente fala De duna Fala de proteção Disse daquilo E esse plano Ele não protege Nada disso E a segunda É uma das maiores Perspectivas do Maranhão Que está dentro Do município de São Luís Mas no plano diretor E na atual situação Não existe uma discussão Sobre porto Lá pelo plano diretor Nós não podemos ter porto Quando você vai construir Alguma coisa ali E você não diz que é um porto Você tira um licenciamento Para uma determinada situação E todo mundo Pinge que não sabe E aí você segue É tudo a velha gambiarra Né Simplice? Vamos dar mais uma paradinha De volta com os analistas Hoje estamos falando aqui De banda larga De 5G Deixa eu fazer uma pergunta aqui Felipe Para o Simplice Simplice Nós temos aqui Eu moro num prédio muito alto Não sei nem se pode Aquele gabarito Deve poder que fizeram Né Mas são muito apartamento Aí tem o velho grupo De WhatsApp E o que eu mais vejo É a pergunta A internet de você Está funcionando A TV a cabo De você está funcionando E não é uma Que é problemática Simplice São todas O sinal é sempre ruim Esse 5G Influencia nisso O 5G vai substituir Algum desses serviços Que eram a cabo E vai poder ser feito Pelo 5G Dada a velocidade O que muda Nesse 5G Para o usuário comum A gente que sofre No dia a dia Bom, primeiro Os equipamentos Eles serão Todos reavaliados Do ponto de vista Do usuário Às vezes Muita gente usa Uma TV em casa E o celular Vai passar a ser Uma ferramenta Muito forte Por exemplo As pessoas ao invés Agora Se alguém quiser ver A gente ao vivo Pela internet Tem dificuldade Com a questão Da velocidade Com o 5G Não Com o 5G Vai ser como se Estivesse em casa Vendo a TV No seu celular De qualquer lugar Que tenha cobertura Do 5G Também Esses serviços Que foi o que eu coloquei Do grande potencial De investimento A partir dessa tecnologia Todos eles vão migrar De alguma forma Para o 5G A TV a cabo Deixa de ter Tudo que é cabo Tudo que é plug Passa a ter Menos importância E essa questão Da conexão Just in time Ela passa a ser Muito mais eficiente Do que o cabo Eu vou aproveitar Porque esse aqui Também é um programa político Tem 5 minutos 5 minutos Então secretário Vamos entender aqui uma coisa O senhor é pré-candidato Ao governo do estado do Maranhão Será da outra entrevista Que eu ia chamar Ele de novo Depois Para a gente falar Só de política Mas já começou Agora mete bronca Não pode Ele pediu Bem ali Eu quero vir aqui Só falar de política Ainda não tinha dito Para ele Que eu ia chamar De novo em breve Mas mete bronca Mas se tu quiser Eu tenho um monte de perguntas Eu vou chamar assim mesmo Eu quero fazer uma pergunta Bem básica Bem básica Eu não vejo O senhor Desistir Mas eu também Não vejo o senhor Colocar O governador Nessa saia justa Que ele se encontra Essa corda Já esticou muito Essa corda Está ficando Inclusive Perigosa Vou fazer uma pergunta Muito básica Mas está realmente Um negócio Já Para quem vive Da política E quem viveu Sempre a política Como nós Sabemos que essa coisa Não pode Não pode ter Esse alargamento todo Entendeu Esse horizonte Não vai tão Tão longe Pergunta o seguinte Não sendo o senhor Escolhido do governador Que pode ser o senhor Pode também não ser Entendeu Cada hora aparece Um candidato novo Né Como é que vai ser O comportamento Do simplício E o senhor acha Basicamente Que o Everton Rocha Não sendo escolhido Pelo governador Ele desistiria De discutir O poder Do Maranhão Não o governo Do estado Bom Felipe Primeiro eu quero Te dizer que eu acredito Em outra situação Eu não acredito Que seja a hora Nós temos uma mudança Muito forte No cenário político O poder de hoje Não é mais o poder De 10 De 20 anos Atrás Eu não posso Comparar Y-Liter Essa eleição Com a eleição De 2014 Essa eleição Ela está Muito mais Eu diria Diferente Muito mais Evoluída Do que a eleição Anterior E quando eu te Digo isso Eu sei que muita Gente cobra Uma posição Do governador Mas a gente Derrotou Essas posições Lá atrás Quando a gente Elegeu Governador Flávio Dino A gente Elegeu Dizendo que a gente Não concordava Com nada Empurrado O golo abaixo Que a gente Não concordava Com nada Que não fosse Extremamente democrático E hoje Perceba bem Que você é da política E você vai compreender Eu espero que você Compreenda O que é que eu penso Eu penso ser impossível O governador Resolver agora isso Por pelo menos Dois pontos Muito simples Primeiro Que Tudo que nós Fizermos aqui Vai ser Diretamente Ligado Ao que está acontecendo Na esfera nacional Então por exemplo Se o Everton Hoje declarar apoio Para mim Que eu sou de solidariedade O Brandão Declarar apoio a mim Que eu sou de solidariedade O Everton Do PDT E o Brandão Do PSDB E lá em cima Houver uma Resolução Do PDT Dizendo que o PDT Não pode coligar Com solidariedade Ou do PSDB Dizendo que o PSDB Não pode coligar Com solidariedade Resolução do PT Também nesse sentido Então Aqui nós Temos que esperar O cenário nacional Primeiro Esse cenário nacional Eu acredito Que somente O ano que vem Ali Eu vou repetir O que eu já tenho dito Por aí Até ontem Me mandaram várias mensagens Dizendo que tem muita gente Copiando o que eu já disse Repetindo o que eu já disse Porque é com essa visão Que eu digo o seguinte Só podemos Só teremos condições Realmente De armar o nosso jogo No mês de maio e junho Depois que o jogo nacional Tiver uma sinalização Esse é um ponto O outro ponto Mais importante Filipe É que o principal ator Do jogo Ele pode Hoje Ele está muito sensível Quando você toma Uma posição Até um comentário Que eu fizer aqui Pode jogar o povo Todinho contra mim Ou contra o governador Ou se o governador Fizer um comentário Ou um movimento Ruim Ele pode ter O povo Sendo voltado contra ele Então se você for Bem aqui O meu nome aqui É o restaurante aqui Esse aqui O famoso aqui Vai em qualquer lanchonete Vai em qualquer lanchonete Chame um pouco lá E tente falar com ele De política E aqui no bigode Simples No bigode Ninguém vai falar de política Assim Com exceção de quem vive Ao redor da política Um assessor Alguém que é do governo Alguém que vende para o governo Essas pessoas estão antenadas Mas Filipe Hoje O Maranhão tem uma configuração Diferente de 20 anos atrás Há 20 anos atrás 30 anos atrás Toda a movimentação econômica Do Maranhão Era O poder público municipal E o poder público estadual Fazia Hoje Filipe Nós temos 70% Da movimentação econômica Do Estado Oriunda Da iniciativa privada Tu pega municípios Como Balsas Lá A movimentação Da prefeitura É 10% Em relação Ao que o agronegócio Movimenta na cidade Tem municípios Onde praticamente Não existe Tanta importância Econômica Do poder público municipal Um outro detalhe É que quando você chega lá Lá por exemplo De novo De novo Numa cidade do interior Na Barra do Corda E você pega lá Prefeito Ex-prefeito Vereador Ex-vereador Deputado Ex-deputado Essa turma todinha Não representa 5% Da população Os outros 95% Só entrarão no jogo Mais próximo da eleição Hoje Se tu for no bigode Ou aqui Em qualquer restaurante E tentar falar de política As pessoas Não estão preocupadas Com política Elas estão preocupadas É com emprego É com saúde Elas estão preocupadas É com o dia a dia E não com essa questão política Que é do ano que vem Então como é que hoje Eu vou tomar uma posição E eu vou correr esse risco Altíssimo É uma aposta Altíssima Que eu Respondendo ainda A sua pergunta Eu Talvez Apostasse junto Talvez Porque se a aposta For ruim O que vai acontecer É que a população Pode se voltar contra nós E até uma pessoa Que a gente nem imagina Pode emergir desse quadro E nos vencer Na eleição Esta última frase Saiu quase uma ameaça Simplício Como eu falei bem aqui A gente estava conversando Antes de entrar Você disse que queria vir aqui Só falar de política Então daqui um dia Eu vou te chamar de novo Aí a gente pega um bloco Para a gente arrematar O 5G E dois blocos A gente faz só de política E quero te agradecer muito Muito obrigado Geraldo Muito obrigado Felipe Obrigado a todos vocês É um prazer muito grande Sempre vir aqui Muita falta do nosso amigo Luiz E assim Vocês tem uma qualidade Muito forte hoje Para a grande ilha E para o Maranhão Vocês tem nível Vocês conseguem Que as pessoas que venham aqui Primeiro externalize Tudo que tem Para ser externalizado E vocês tiram de nós Tudo que precisa ser tirado Parabéns pelo programa Vocês dois E a televisão Muito obrigado Felipe Felipe Fico muito feliz Eu estou só esperando ele voltar Vai voltar mesmo Eu também não posso falar muito hoje Apesar de ser sexta-feira E de eu desejar Todas aquelas coisas Aquela atmosfera Que culmina Em felicidade Então Cuide das crianças Dos idosos Cuide da saúde E da alegria É isso Que cabe Sempre e mais Nos nossos corações Um bom fim de semana a todos E segunda-feira Já sabe Estaremos aqui Prontos para a luta Tchau Tchau Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu tenho poder E que tu